Música Olhei como é lindo e maravilhoso ouvindo os cânticos desses pássaros se alimentando a natureza que Deus criou de uma forma tão maravilhosa mas infelizmente muita gente por falta de consciência e falta de conhecimento até cristão com um passarinho desses em gaiolas e tenta se basear na Bíblia em Gênesis capítulo 1 versículo 26 e disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar e sobre as alves dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra pega esse texto aqui e diz que para dominar a ave do céu é colocar os pássaros na gaiola isso é crueldade isso não tem base bíblica porque se Deus porque Deus criou os pássaros foi para voar ganhar o céu cada criatura que Deus criou ele criou criatura cada um com a sua liberdade de viver se Deus tivesse criado os passarinhos os pássaros para colocar na gaiola para aprisionar ele tinha criado os passarinhos como outra ave que se move na terra como as galinhas os pavãs os pitinhos o caminho da ave a ave não é ficar preso em uma gaiola é para voar é para ganhar o céu provérbio provérbio de Salomão provérbio 30 de número 30 e o verso 19 que diz assim o caminho da águia no céu e também em provérbio 12 versículo 10 diz assim o justo zela com carinho dos seus rebanhos mas até as atitudes mais amáveis dos ímpios são cruéis quem é o justo? o justo é aquele que faz o bem que faz o bem para o seu rebanho o justo zela com carinho os seus rebanhos ele faz o bem alimenta a maneira que ele cuida dos seus rebanhos mas até as atitudes mais amáveis dos ímpios são cruéis e quais são as atitudes mais amáveis dos ímpios é muito lindo é muito amável ver o pássaro na gaiola preso na gaiola ali você acordando quando você vai acordar e dormir sempre escuta aquele cântico não é bonito? é nem amáveis é mas são cruéis essas coisas que são amáveis para o ímpio são cruéis porque são cruéis? porque estão quebrando o direito dele de voar que nossos nossos próprios filhos que quando nasce e que quando ele cresce os filhos querem voar nós não podemos interferir o direito dele de voar quanto mais os pássaros os passarinhos e as árvores toda a árvore do céu nós não temos é só o poder não tem o direito dele de voar isso são cruais quer viajar quer conhecer o mundo quer conhecer um estado um país quer ir namorar quer ir estudar quer ir fazer faculdade mas o apóstolo Paulo diz quando ele escreve na carta aos romanos no capítulo 14 versículo 12 ele diz de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus em Eclesiastes de Mínio 12 versículo 13 ele diz assim de tudo o que se tem ouvido o fim é tenha Deus e guarde os seus mandamentos porque este é o dever de todo o homem porque Deus há de trazer juízo toda a obra e até tudo que está encoberto quer seja bom ou quer seja mal e o apóstolo diz mais em segunda carta aos coríntios no capítulo 5 versículo 10 porque Deus deve comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo ou bem ou o mal e para me finalizar o apóstolo Paulo fala na carta aos romanos no capítulo 8 versículo 19 até o 23 que diz assim a própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados porquanto a criação foi submetida a inutilidade não por sua livre escolha mas por causa da vontade daquele que a sujeitou e na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da regeneração em que se encontra recebendo a gloriosa liberdade ortogada aos filhos de Deus versículo 22 sabemos que até hoje toda a criação gêmeo e padece como em dores de parto é um versículo escatalógico que quando quando o Cristo vinha na sua glória com a igreja aqui o apóstolo Paulo fala sobre o futuro da libertação da criatura dizendo que as criaturas hoje nas mãos dos opressores geme como se fosse dor de parto esperando o dia da redenção o dia da regeneração livre da escravidão de acordo com os textos que eu li Deus irá castigar os opressores da natureza e vai dar liberdade à natureza porque a natureza geme por redenção amém que Deus abençoe a todos que ouviram que assistiram esse vídeo e Deus abençoe todos aqueles que são seguidores do meu canal e quem quiser ser também os meus seguidores do meu canal deixa o link aí no meu canal clica aí no nome nesse nome vermelho inscreva-se e clica no sininho para receber as notificações no seu celular e deixe um like aí em nome de Jesus se você preferir deixe um comentário se você gostou se não gostou deixe um comentário lá eu lhe agradeço para receber as notificações as notificações Obrigado.